Bom dia pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema diário é o pensamento dessa pessoa, sentimento dessa pessoa e atitude dessa pessoa com você no dia de hoje. Mentaliza o ser amado aí, mentaliza a pessoa e vamos saber qual o pensamento dela, qual o sentimento dela e o que ela vai fazer em relação a você, tá bom? Então, quero agradecer a todo mundo que participa, que está se empenhando aí em ajudar o canal, muito legal, gratidão a todas as pessoas que deixam seu comentário, que contribuem de alguma forma para o crescimento do canal, tá bom gente? Muito obrigado mesmo, obrigado por deixar o seu like, obrigado por estar sempre aqui todos os dias comigo, tá bom? Quero lembrar vocês que de segunda a sexta tem live no Instagram, tá? A live já está famosa no Instagram, todo mundo gosta, sempre às 16 horas a live do Instagram, tá bom? Vai lá, participa, o Instagram é Enigma do Oriente, só você escrever Enigma do Oriente em qualquer rede social, tá? Que você vai encontrar a gente, entendeu? É simples, quero lembrar vocês que sábado também aqui no YouTube, às 16 horas tem live, tá bom gente? Gente, participa, marca todo mundo, compartilha esse vídeo, por quê? Quando você ajuda o próximo, você é ajudado, assim que é a lei do universo, gente. Você faz o bem, você vai colher o bem. Então, tem sempre alguém que nesse momento está passando por um problema muito sério, e com certeza a carta, o recado das cartas, o recado dos orixás, dos guias aqui, vai levar um acalando essa pessoa, tá bom gente? Então, por isso que eu peço que você compartilhe, que você ajude o canal, com isso você vai estar se ajudando. Lembrando a vocês que se não combinar com a sua energia, é porque é um canal que está passando cerca de 15 a 20 mil pessoas, tá? Então, claro que não dá para combinar com todo mundo. Então, entenda, tá? E na dúvida, faça uma consulta particular. WhatsApp 2198-773-8386, ok? Bom, montinho 3, pedrinha branca, mentinho 2, pedrinha verde, e o montinho azul, a pedrinha azul, a qual vou estar dando início agora para o vídeo não ficar cumprido. O pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você, vamos lá, para quem escolheu, a pedrinha azul. Mentaliza a situação aí, vamos ver. Pedrinha azul, pensamentos, sentimentos, que essa pessoa sente por você, e vamos ver a atitude dessa pessoa, gente, com você no dia de hoje. canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tá? Bom, aqui no montinho número 1, gente, pensamento dessa pessoa com você, por você no dia de hoje. Essa pessoa, ela pensa em você da seguinte forma, ela tem muita cautela com o que ela está pensando, ela usa muita sabedoria, é uma pessoa que ela age muito devagar. Por quê? Essa pessoa tem medo de se mover sem segurança. Ela só se movimenta quando ela está muito certa do que quer, gente. Então, ela pensa sempre, ela pensa, repensa e vai pensar antes de tomar uma decisão. Por que ela pensa tanto? Porque para tomar uma decisão, ela tem que ter certeza no que vai fazer, entendeu? Então, o que acontece? Essa pessoa não vai tomar decisão nenhuma sem ter certeza, tá? Essa pessoa, eu vejo ela estando no momento com muita dúvida, tá bom? É uma pessoa que pode estar bem cansada da situação dela atual, por isso ela, no momento, ela está querendo alguma coisa nova para a vida dela. E essa coisa nova parece ser você. Por quê? Ela quer um relacionamento amoroso com grande potencial com uma pessoa que ela escolheu. Você vê ali que ela tem várias opções, mas ela já tem uma pessoa escolhida. E essa pessoa, eu entendo que seja você. Só que ela vai agir com muita cautela, com muita segurança. Não vai agir assim, que nem louca, se jogando. Ela vai pensar bem, bem. E vai agir com muita paciência, tá, gente? Por que isso? Porque essa pessoa te escolheu, como eu estou falando. Para você, para ela, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa com brilho muito forte. Aqui é uma conexão muito verdadeira. Essa pessoa, ela sabe que ficando com você, vocês podem ter o sucesso junto. Por quê? Aqui é a satisfação maior, tá, vocês dois juntos. Essa pessoa tem muito amor por você já. Só que ela vai agir com cautela, com segurança, para não estragar nada. Eu vejo ela usando muita sabedoria, tá, gente? Essa pessoa vai agir com muita sabedoria. Qual a linha de sentimento? O que ela sente em relação a você? Eu vejo ela, ela vai se comunicar com você. Ela vai tentar uma comunicação com você, tá? Eu vejo que ela está na linha de sentimento. É um crescimento, é um crescimento do amor para essa pessoa. Essa pessoa está acordando, está entendendo quanto você é especial na vida dela, tá? Essa pessoa é uma pessoa que por muito tempo agiu muito no racional, mas hoje essa pessoa já buscou equilíbrio. É uma pessoa fria, não é uma pessoa tão carinhosa. É uma pessoa ciumenta, muito orgulhosa. Só que eu vejo que ela quer celebrar com você. Eu vejo ela hoje, hoje, ela está muito, muito certa do que ela quer. E na linha de sentimento, essa pessoa quer você, tá? Ela quer celebrar com você. Ela quer ter momentos com você. Momentos de amor. Eu vejo ela querendo se encontrar com você muito rápido. Está com muito amor. Essa pessoa vai comemorar com você, tá, gente? Aqui é o nascimento de um amor, de uma relação muito forte, tá bom? Pode esperar que está muito positivo. Essa pessoa está com um sentimento muito seguro em relação a você, tá? E eu vejo total estabilidade para essa relação de vocês. O sentimento dela já está estável. Ela já sabe o que sente, sabe que tem amor, sabe que tem paixão. Qual a linha da ação? O que essa pessoa vai fazer? Bom, na linha de ação, essa pessoa, ela vai superar qualquer obstáculo para poder estar com você, tá? Ela vai tomar uma atitude cega. Ela vai agir sem pensar. Ela vai se jogar porque ela entende que você, hoje, para ela, é o sonho de consumo dela. É a clareza dela, tá? Na linha de pensamento, pede para ela ter cautela, mas na linha da ação, ela vai se jogar para isso, tá? Porque ela tem muito desejo. Essa pessoa não vai, ela não vai perder mais nenhuma chance de estar com você. É uma oportunidade de um crescimento, de um amor aqui formidável. Muita paixão é amor, é muito desejo. Ela sabe que você está no caminho certo e ela está planejando muito bem antes de agir, tá? Ela vai, sim, equilibrar as coisas e vai na sua direção. E não demora, tá? Não demora. Eu vejo um impulso aqui muito forte para ela se jogar nos seus braços. Opção número 1, muito positivo, tá, gente? Eu quero dizer a vocês o seguinte. Além das cartas, eu escuto as minhas entidades, tá, gente? Eu falo o que elas pedem para me falar. Por isso que o acerto é tão grande. Opção número 2, pedrinha verde. Para quem escolheu a pedrinha verde. Opção número 2. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Lembrando, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21 98 773 8386, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor, tá bom, gente? Bom, vamos lá? Como essa pessoa do Montinho 2 pensou em você no dia de hoje? Aqui no Montinho 2, a pessoa está com muita saudade de você, tá? Essa pessoa lembra muito de você. Ela fica recordando as coisas que vocês tiveram. A amizade ou a relação que vocês já tiveram, entendeu? Parece que vocês estão separados, tá? Só que eu vejo essa pessoa sentindo muita falta dessa amizade, tá? O carinho da sua atenção. Essa pessoa vai renovar as coisas. Eu vejo ela querendo uma harmonia com você. Essa pessoa está mais flexível para vocês fazerem as pazes, tá? E vocês vão fazer as pazes. Essa pessoa, ela está com mais clareza, tá? Ela está com o julgamento mais equilibrado, entendeu? Eu vejo essa pessoa com mais compreensão das coisas. Essa pessoa te procura para fazer as pazes, tá? Qual a linha de sentimento dessa pessoa? Essa pessoa, ela entende que você, para ela, é uma pessoa que sempre foi muito honesta. Você é uma pessoa que sempre demonstrou amor. Sempre demonstrou estar ali do lado dela. E com isso, ela vê em você uma estabilidade. Ela vê em você uma chance para um compromisso mais sério, tá? A linha de sentimento aqui é essa pessoa que é uma renovação com você. Por isso que ela vai promover essa mudança aí. Vocês não estão se falando, mas ela vai voltar a falar com você. Ela vai se movimentar. Vai dar início ao novo ciclo. É uma evolução que vocês vão ter, tá bom, gente? Essa pessoa entende que vocês estão ligados pelo destino. É uma pessoa que vai te mandar notícias, tá? Eu vejo ela se comunicando com você pelo WhatsApp, Facebook, seja lá o que for. Ela vai te mandar algumas peças de mensagem. Aonde vocês vão começar uma amizade e um relacionamento com mais intensidade. Porque aqui já tem sentimento, tá? Com certeza alguma coisa antiga já rolou. Ou já teve interesse antigo aí, tá bom? Como essa pessoa vai agir? Bom, essa pessoa vai agir da seguinte forma. Eu vejo ela se movimentando, acreditando nos seus sentimentos. Ela vê possibilidade de estar com você. Por isso que ela vai se jogar sem pensar duas vezes, tá? Eu vejo essa pessoa se lamentando muito por alguma coisa do passado. Eu vejo ela arrependida. Por isso que ela vai agir assim com mais rapidez, tá? Ela vai te propor alguma coisa relacionada a algum tipo de encontro íntimo, um encontro normal. Mas já com aquela intenção de ter um encontro íntimo com você. Você é o sonho dessa pessoa. Essa pessoa está com muito amor, tá? Está com muito desejo. E eu vejo sucesso, plenitude aqui para a opção número dois. Essa pessoa realmente acordou para a vida. Vocês não estavam se falando ou não estão se falando, mas logo, logo essa situação vai ter uma reviravolta aí. Opção três, pedrinha branca. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Gente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, marca os seus amigos aí, tá? Segue a gente lá no Instagram também, Enigma do Oriente. De segunda a sexta tem live no Instagram às 16 horas. Aqui no YouTube a live é o sábado às 16 horas, ok? Como essa pessoa do Montinho 2 pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa do Montinho 2, gente, essa pessoa, ela vive de aparência, tá gente? Aqui é uma pessoa que tem um bloqueio de emoções, é uma pessoa que nega os sentimentos. Essa pessoa por muito tempo negou o que sente por você. Tipo assim, ela não fala, é uma pessoa racional, tá? Mas eu vejo uma grande mudança na linha do pensamento dessa pessoa. Eu vejo essa pessoa mudando, eu vejo essa pessoa se aventurando. Ela está confiando na própria capacidade, tá? Eu vejo um renascimento, um nascimento de uma paixão, de um amor, uma visão criativa que essa pessoa está agora em relação às coisas. Ela pensa com muita criatividade. Ela vai buscar o equilíbrio dessa situação aí, tá? Com certeza ela vai fazer as coisas diferentes do que já fez. Essa pessoa está com muita paixão e ela pensa em você de uma forma diferente agora, tá? Agora o jogo mudou, demorou, mas mudou. Agora chegou a sua vez aí, ok? De dar as cartas. Eu vejo essa pessoa na linha do sentimento fazendo uma reavaliação de tudo, gente. Essa pessoa, ela vai recompensar você por tudo que você já fez por ela. Essa pessoa, eu vejo essa pessoa renascendo, tá, gente? Aqui, provavelmente, pode ser uma ligação de vidas passadas, porque essa pessoa realmente está com muito apego por você no dia de hoje. Essa pessoa está com muito apego. Eu vejo essa pessoa, ela está diferente, ela está mudando e você vai notar uma diferença nela, tá bom? Pode ter certeza que essa pessoa vai agir. Essa pessoa não vai abrir mão de você. Essa pessoa anda pensando muito em você. E essa pessoa vai se comunicar com você. Vai mandar algum tipo de mensagem. Vai se movimentar movida pela atração, pela paixão, tá? É uma pessoa que, por muito tempo, foi muito difícil, tá, gente? De conviver com essa pessoa. Uma pessoa muito fria. Só que agora as coisas vão mudar aí pra você. A linha de sentimentos está muito positiva. Qual vai ser a atitude dessa pessoa? Bom, eu vejo aqui, escutando, vejo e escuto os meus guias. Eles estão falando o seguinte. Essa pessoa vai mandar notícia de forma rápida, tá, gente? Essa situação vai se resolver com mais rapidez. Eu vejo muita honestidade nessa pessoa em relação a você, tá? É uma pessoa com muita integridade e com muita coragem. E ela vai agir. Ela vai agir porque essa pessoa, simplesmente, a flecha do cupido pegou essa pessoa. Essa pessoa provavelmente está longe de você, mas está te desejando muito. Ela está com muito desejo de ter muita rapidez pra resolver essas coisas aí, tá? O conflito acabou. Essa pessoa vai fazer alguma revelação inesperada pra você que vai trazer uma grande transformação nos seus caminhos aí, tá? Essa pessoa vai te oferecer uma estabilidade. Já está fazendo planos com você. Atenção, vem momentos felizes pra quem escolheu a opção número 3 aqui, tá? Logo, logo, vocês vão voltar e vão escrever aqui no comentário. Você vai estar celebrando alguma coisa, alguma notícia muito boa com essa pessoa que você pensou, tá bom? Esse é o canal Língua do Oriente. Eu sou o Igor. Gratidão a todos vocês por mais um dia.